O viaduto em curva da entrada da cidade que vai ligar as avenidas Martins Pontes e Nossa Senhora de Fátima está em fase final de construção. O elevado faz parte do programa Nova Entrada de Santos, que prevê a remodelação do sistema viário dessa região da cidade. Por aqui, passam diariamente cerca de 120 mil veículos e 10 mil caminhões. A última alteração feita nesse sistema foi na década de 80. Em 1983, foi feito o alargamento da avenida Martins Pontes. Nós estamos na fase de acabamento agora do viaduto. Então nós estamos fazendo o tratamento da estrutura, o polimento dessa estrutura, deixando ela bem lisinha. Na sequência, é feita a aplicação de um selador para fazer a proteção da estrutura. Nós estamos também fazendo a pavimentação do viaduto, fizemos a primeira camada dessa pavimentação. Já concluímos a parte da iluminação pública, que é aquela iluminação com os postes na parte de cima do viaduto. E estamos terminando agora tanto a entrada quanto a saída do viaduto com a parte de pavimentação também e as muretas de proteção. Os trabalhos por aqui não param. Tudo isso para entregar em julho deste ano. Obrigado. 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 Obrigado.